Foi um ano de muitas despedidas. Sentimos a perda de pessoas próximas. E vimos saírem de cena personalidades que fazem parte da nossa história. Um sobrinho e poema de amor. Quero reunir as mais lindas notas musicais. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã com essa decisão. Que já sofreu demais. Eu nasci num país onde existe a fome. Mas eu tenho a fome de vencer. Verdade, liberdade. A doença só sobre nós. Fique a porta igualdade. Seja sempre na hora de viver. Vem, 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 reviver. Comigo, amor. O centenário em poesia. O mundo passa por mim todos os dias. Enquanto eu passo pelo mundo uma vez. Era a fita brilha, por isso que surgem, surgem os tambores. Vem, vem, emoção. A bateria vem. A bateria, o supermante. Polly, oh, what's that? Oh, what's that? A vida vale a pena ser vivida. Adeus, meu amigo de Deus. Este dia nos veremos mal. A verdade está molhada. 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 Rir é um ato de resistência. A gente não vai deixar de sorrir e não vai deixar de ter esperança. Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier. Fique em paz. Fique em paz. Dá um sorriso aí pra mim, não fique assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier. Obrigado.